Salve rapaziada! Iniciando mais um videozão pra vocês Hoje estamos com os parceiros da Fazer Vamos subir a Serra da Ana Francisca agora É um bolezão né Aproveitar aqui Que deu o sol Porque a semana inteira choveu Aproveitar a trégua né Pelo solzinho Vamos passar esses caminhos aí Esse não Esse não Passemos É só esperá-los Um desfeizeiro Ponto aí o Leone já tá aí na bota Cadê o Biano? Ixi, o Biano tá ótimo Música Essas corvinhas aqui no começo é legal Mas a azuta lá pra frente é bom ruim O chão lá é muito escorregado Vamos ver, dois Música Aí aqui já começa por uma porcaria o chão Qualquer coisinha errada que o cara faz aqui O cara pode cair Ah, é um outro Música 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 . 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 Cadê o Leon? O Leon tá aí, ó Fobiano só deu sangue, bonita Aí, ó Ó, Leonel, tá bem louco Așa, tá no MotoGP Acerração aqui em cima, né? Puta merda Ai, complica Chegamos E aí, Leonel? Cadê o pé? Pô, vamos meter as motos ali, ó, tirar um retrato lá Bora Pô, vamos botar a moto ali, tirar uma foto ali Bora Já tirou a foto aqui? Vai me der, não Acho que fica da hora, hein? Vamos botar lá É isso aí, rapaziada Esse era o videozão Deixa o like, inscreva no canal Quem não for inscrito Tive as notificações E é nóis Tamo junto Acompanha essa fotinha aqui que vai sair lá no Instagram É nóis Fui Fui Acompanha essa fotinha aqui que vai sair lá no Instagram